Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius Beltrão, coordenador de Ensino e Inovações da Plataforma de Educação SAS. Vamos trazer aqui alguns comentários iniciais sobre a prova do Enem nesse primeiro dia. Foi uma prova que exigiu uma carga de leitura bastante alta, como já era para esperar, em especial a prova de linguagens. Todas as questões trouxeram textos, não muito longos, mas todas elas tinham textos, dois textos, texto e imagem. A literatura foi uma literatura muito mais contemporânea, contextualizada, muitos textos retirados de plataformas digitais, textos de jornais, textos de revistas, numa linguagem bastante acessível ao jovem. Tivemos ali também temas bastante importantes para discutir em nossa sociedade. A questão do negro apareceu por diversas vezes, o papel da mulher na sociedade apareceu inúmeras vezes. Tivemos questões ali envolvendo também a prática de esportes, a recepção das artes como uma forma de crítica social ou consciência social. Nas ciências humanas, tivemos uma prova que trazia muitos elementos também da nossa sociedade contemporânea, comparando aí com alguns assuntos mais técnicos, mais específicos da filosofia, da história e da geografia também. O tema de redação, por sua vez, foi um tema bastante acessível. Ele trazia ali, propunha uma discussão sobre as profissões do cuidar. Então, a gente podia trazer elementos como a participação da mulher, as carreiras, a formação sobre as carreiras de cuidar de pessoas idosas, o envelhecimento da população brasileira. Enfim, uma prova que previa um estudante muito mais reflexível que um estudante que memorizasse assuntos.